Salve, salve galera do canal, beleza? Aqui quem te fala de novo sou eu, Eduardo, trazendo mais um vídeo aí pra vocês hoje sobre cheiro de óleo queimado no motor do carro a dúvida de um inscrito que comentou em um vídeo anterior aí e a dúvida dele foi a seguinte O Nirvana89SH perguntou Boa tarde, se o cheiro de óleo for de óleo queimado o carro fica com cheiro de queimado momentaneamente ou durante todo o período em que ficar ligado e o motor atinge determinada temperatura tem um Brava eTorque 1.8 e o cheiro de queimado aparece momentaneamente em trocas para a segunda ou terceira marcha ou numa acelerada arrancada mais forte curiosamente se o ar-condicionado ficar ligado desde a partida não aparece o cheiro algumas nessas situações com o ar desligado o cheiro aparece que pode ser bom, vê só Nirvana bem interessante esse teu nome aí que você botou no perfil vamos lá quando você, primeiramente vou falar da parte do ar-condicionado geralmente quando você liga o ar-condicionado você fecha os vidros liga o reciclo do ar ou seja, a tampa lá fecha para o ar só ficar envolvido aqui dentro do habitáculo do carro então não vai entrar ar de fora para dentro então por isso que você provavelmente não sente o cheiro com o ar ligado beleza? porque se você ligar o reciclo você ligar a renovação de ar porque o carro fica reciclando o próprio ar o reciclo com ele trabalhando com o próprio ar de dentro do habitáculo e a renovação de ar é quando você abre a passagem para o ar de fora entrar para dentro então você não vai sentir com ele no reciclo mas em renovação quando você bota para cá você vai sentir então vamos lá voltando para o assunto cheiro de óleo queimado o que é que ocorre? o cheiro de óleo queimado indica vazamento por algum lugar geralmente tampa de válvula vaza e bate nas partes quentes do escape mas você relata que só quando dá acelerada de segunda para terceira quando você acelera vai ter mais pressão de óleo então é possivelmente que nesse momento aí em que você senta o mau cheiro de óleo queimado quando acelera é quando o vazamento de óleo está sendo mais intenso então verifica lá o nível do óleo do teu carro se ele está baixando porque se você acelera e senta aquele cheiro de queimado pode ser que o vazamento aumente e vá estar batendo direto nas tubulações de escape que são altamente quentes com o motor aquecido beleza? eu até peguei ali um... fiz aqui um vídeo com as fotos aí do motor e-torque eu vou deixar aqui para vocês para não passar muito aqui o tempo beleza? bom amigos, tem aqui o motor e-torque está aqui ele aí essa é a visão frontal do motor ou seja, essa parte da frente olhando para o carro de frente você vai ver essa parte aí vai ver o coletor de admissão eu vou ampliar aqui para vocês verem o coletor de admissão aqui em cima as partes da bobina e o cabo de vela beleza? aí ó eu quero mostrar a vocês aí de frente ele por cima eu quero mostrar a vocês a parte de trás pronto aqui de lado pronto a parte de trás essa parte de trás é onde sai aqui vou ampliar aqui para vocês verem aqui saem aqui são os dutos de escape primeiro cilindro, segundo, terceiro e quarto aí você tem o que pode causar esse cheiro de queimado cheiro de óleo queimado quando o óleo vaza possivelmente pela junta da tampa de válvula que aqui em cima é essa parte preta que eu estou mostrando aqui é a tampa de válvula entre ela e o cabeçote nessa parte bem no meio aqui no centro da tela imagina essa linha aí né eu não estou conseguindo colocar umas setas aqui mas o que é que ocorre se vazar o óleo por aí o óleo vai escorrer, escorrer e vai bater aqui no coletor de escape esse motor aqui esse desenho desse motor aqui essa foto está sem o coletor de escape no caso aqui vem o coletor de escape já com o catalisador beleza? batendo o óleo nele vai subir aquele cheiro de óleo queimado então muitas vezes o vazamento pode ser pela junta da tampa de válvula ou por alguma outra parte do motor que está vazando e batendo óleo na parte de escape e acaba que sobe esse esse cheiro esse mau cheiro como o colega lá falou que o mau cheiro sobe de segunda para terceira geralmente quando você vai trocar trocar de marcha você dá uma acelerada para o carro desenvolver então a pressão de óleo aumenta então é possível que o óleo vaze mais um pouco e bate nas partes de escape lembrando que eu estou falando aqui não é palavra de rei pode ser isso é uma dica não quer dizer que todo carro vai ser isso beleza? outro problema também é que o motor e-torque ele tem um filtro de óleo de refio e na época que eu trabalhava na linha leve eu já peguei vazamentos de óleo desse desse filtro de óleo nessa foto aqui esse motor e-torque está até com a tampa dele aqui do refio do óleo do filtro do óleo até de aço de alumínio vocês podem ver aqui um aço um alumínio um antimônio é mais ou menos isso aí não sei dizer direito qual o material é mas eu peguei muito vazamento de óleo nessa base desse filtro aí quando você acelera a pressão de óleo não aumenta então possivelmente possivelmente não é que vai ser o óleo pode vazar com mais pressão e bater no escape visto que bem aqui no meio aqui bem no centro aqui ó quando eu estou ampliando aqui bem no centro vai passar o vai vir o o catalisador né é uma peça que vai trabalhar muito muito quente beleza? então é mais ou menos aí que gira é esse vazamento é mais ou menos isso beleza? bom como vocês viram aí eu falei um pouco lá sobre o motor e-torque em uma breve teoria o que pode também acontecer no motor GM no motor Ford no motor Volkswagen se o motor vazar óleo por aqui ele pode bater aqui no escape e vazar se um filtro de óleo por acaso que fica ali perto do catalisador ele vazar óleo no momento de uma acelerada mais brusca ele vazar óleo ali borrifar óleo espirrar óleo para fora e bater no catalisador também sobe um cheiro de óleo queimado beleza? tá vendo? sempre carros que tem é... sistema de lubrificação próximo do catalisador sistema de escape podem sofrer com isso beleza? então eu espero aí ter ajudado você aí beleza? nessa questão e eu deixei até o vídeo aí ilustrativo aí com o motor e-torque beleza? então não vou prolongar demais aí o vídeo não que já teve a primeira parte tal tô gravando uma parte só depois eu vou ver quanto é que vai dar então mais uma vez eu quero agradecer a atenção de você galera mais uma vez eu espero ter ajudado se não ajudei me perdoe nem tudo que eu falo aqui ah porque eu falei isso não foi Eduardo bom eu apenas eu dou dicas do que pode ser pra você tomar uma direção mas não é obrigado do que eu falei ser o do jeito que eu falei beleza? então procura uma oficina alguém de confiança que aí você vai resolver o seu problema beleza? e no mais as minhas dicas são pra você ter uma direção um norte e você não ser não é ter mais uma visão mais do que do que pode ou do que vai ser o problema do seu carro beleza? às vezes eu quero agradecer a atenção de vocês desejar a vocês fiquem com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser valeu, obrigado fui!